E o chefe do Executivo Estadual também falou sobre a possível volta do ex-secretário de Logística Intermodal de Transportes, Francisco Vuolo, do PR, ao comando da pasta. O republicano se afastou para disputar as eleições de Cuiabá, candidatura que não vingou. Eu disse a ele também que se ele quisesse voltar, até pelos trabalhos que ele vinha desenvolvendo dentro da secretaria, não tem problema nenhum.